Pois é, a nossa equipe de reportagem do Suburbioline.com está nesse exato momento na casa de Dona Silvana, a irmã de Tina, aquela que está no nosso site, que nós estamos à procura há 15 dias. A Dona Silvana, ela está desesperada, seus familiares estão desesperados à procura de Tina. Está chegando várias notícias falsas, que até agora não foi confirmada a morte dela. Os internautas, são 75 mil pessoas que viram a foto dela, estão perguntando realmente se ela está morta ou não. Gente, não é verdade, é tudo mentira. E eu quero dizer para vocês aí, gente, por gentileza, não passe informação falsa, não passe trote, porque o assunto aqui é muito sério. Vamos ouvir agora a Dona Silvana, a irmã de Tina. O primeiro lugar que a gente procura é só chegar informação falsa, uns que estão na barragem, uns que estão não sei aonde. E a gente já procurou todo lugar, até agora não chegou informação nenhuma, só chega informação falsa para a gente. E não tem mais lugar nenhum para procurá-la. Espero vocês que vieram por aí, que ajudem a gente. Eu quero chamar a atenção agora de todo o povo do subúrbio ferroviário, o povo da cidade de Salvador, o pessoal de Candeias, Camaçari, Valéria, as regiões mais próximas do subúrbio. O nosso amigo Luiz do tiacandia.com.br, o pessoal aí do itapagiponline.com. Gente, eu queria que vocês nos ajudassem, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa matéria, que nós precisamos encontrar a Tina, a irmã da Silvana, que está sofrendo, está triste. A irmã dela está desaparecida há 15 dias completa hoje. Já foi dado queixa na polícia, na Colinta. O pessoal está investigando, está procurando, só que até agora não tem informação. Se você tem informação de Tina, por favor, entre em contato agora com o nosso site, subúrbio online.com. Tem o nosso WhatsApp, que é o 9181 5014. Você pode estar passando sua informação para o 9181 5014. Não esqueça de colocar o 71, você que está fora de Salvador. Qualquer informação é válida sobre o desaparecimento de Tina. Subúrbio online.com. Em busca de Tina.